Bom, todo mundo sabe que cães são animais leais, né? Que trazem muito carinho, alegria, amor pra gente. Mas quando o nosso animal de estimação desaparece, é um sofrimento terrível. Parece que você perdeu mesmo ali um membro da família. Tem criança que adoece, você chora, fica triste, sai desesperado, coloca fotos do cachorro em todos os pet shop perto da sua casa e até em outros bairros, anuncia na internet que o cão tá desaparecido. Bom, pede pra um programa de televisão anunciar, é uma tristeza. Pois saiba que agora, pets que estão perdidos, desaparecidos, eles podem ser encontrados por outros cachorros. Eu tô recebendo aqui no programa o condutor de cães, o Rafael Aleixo. Tudo bem, Rafael? Tudo bom. Você é um treinador também, né? Sou, sou, sou um adestrador. Um adestrador. E ele está aqui com a Cristal. A Cristal é filhote ainda? A Cristal tem um ano e quatro meses. É uma filhote, tá passando por todo o processo de treinamento pra começar a trabalhar. A raça desse cão é rastreador brasileiro. Exatamente. E eu tava conversando aqui nesse intervalinho com o Rafael. Rafael, é uma raça que já esteve com perigo de extinção? É muito pouco falada. Já. É uma raça que passou por um processo aí de... Cristal. Ela tá bem... É uma raça bem rara. Ela é muito... Ela é bonita, ela é pintada assim nas pernas. Dá pra você pôr ela um pouquinho mais pra cá? Vamos, garota. Olha aqui, olha as patas dela, que bonita. Tá meio assustada. Caçadores utilizavam muito a raça pra onça pintar, pra caçar em onça pintada. É originalmente brasileira mesmo, né? É brasileira. Oswaldo Aranha, é o rapaz, o homem que desenvolveu a raça aí. E ela tá voltando, mas bem aos poucos. Não é uma raça reconhecida. Não? Não. Mas é um cão inteligente? Sim. Sim, é um cão extremamente inteligente. Um nariz fantástico, né? A gente fala nariz, mas é um farejador fantástico. Adoro explorar, tanto que ela entrou aqui, já foi ali nos meninos e tal. A Cristal deu uma explorada, tá meio assim, ressabiada, acho que com as luzes, muita... É, mas é... Muita informação, uma árvore bonita aqui, né? Agora, é muita informação nova, porque é muita luz aqui no nosso estúdio. Agora, Rafael, quanto tempo ela tem, a Cristal? A Cristal tem um ano e quatro meses. E quantos vocês, ele pertence a um grupo, né, de treinadores, adestradores, que criou o Buscapet Brasil, que busca, que procura, né, que vai atrás de cães desaparecidos usando o trabalho deste cão rastreador brasileiro, dessa raça de cão. Quantos cães vocês têm desses? É, rastreador trabalhando hoje, nós temos uns seis cães espalhados pelo Brasil, tá? Mas não só rastreador que é usado para fazer o trabalho. Sim, o que mais vocês usam? A gente tem, até, é sem raça definida, bloodhound, são diversas raças. O cão precisa ter vontade de trabalhar esse instinto de exploração e interação. Aí vai da índole dele muito mais do que a raça que ele pertence. É, muito mais do que a raça. Percebendo isso, o treinador é capaz de oferecer esse conhecimento ao cão. Exatamente. E eles são capazes de farejar o quê? Além das drogas, que é mais conhecido, ou pessoas, né, que a gente vê. É, o cão tem a capacidade de farejar o que for apresentado para ele, né? A gente tem um dos cães nossos lá, é um vira-lata, um miúdo, ele tem a capacidade de farejar focos da dengue. Ele foi treinado para isso. Então, a gente tem o primeiro cão no Brasil, também é um vira-lata, ele é um cão de investigação criminal. Se chama odorologia forense. Então, é o primeiro cão do Brasil. Então, a gente tem diversos cães que trabalham com o nariz. É um trabalho bem mais difícil de explicar, mas a base é sempre a mesma, é o uso do nariz para uma substância específica ou para algo específico. E quanto tempo um cão demora? Bom, agora já se sentiu em casa, beleza. Agora já se esparramou. É, já se esparramou. Quanto tempo demora esse treinamento até que ele esteja apto, por exemplo, no caso que nós vamos tratar hoje, que é disso que está farejando meu sapato, que é descobrir onde está o animal desaparecido. Ó, a Cristal tem hoje um ano e quatro meses, ela ainda não está apta ao trabalho, a ir para a rua trabalhar. Então, vamos colocar... E está sendo treinada desde que nasceu. Ela está sendo treinada desde os quatro dias de vida. Nossa, é assim tão cedo? É, desde cedo ela já passa por vários processos de sensibilização. Então, vários tipos de pisos, de escada. Escada vazada, às vezes, é uma dificuldade muito grande para um cão e é um caso que a gente sempre encontra, talvez nas ruas ou dentro de prédios. Então, todo esse processo, ele vem desde pequenininho mesmo. Em quanto tempo você acha, desde os quatro dias sendo treinada, a Cristal vai estar apta a executar esse trabalho? Eu acho que para ela, mais uns seis meses de... Então, é um trabalho árduo, né, para o adestrador. Bom, eu tenho aqui, eu vou colocar no ar primeiro, para depois a gente continuar nesse bate-papo, depoimento de pessoas que encontraram os seus cães. Coloca o primeiro no ar para mim, por favor. Meu Deus, eu não acredito nisso. Ai, meu Deus, meu filho. Ai, meu Deus, meu filho. Ai, 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 meu filho. Tá vivido? Nossa, olha a emoção dela e dele, né? Foi. Eu não acredito que você voltou. Que seroso, querido. Normalmente, como os cães desaparecem, Rafael? Geralmente, o que acaba acontecendo? Ou escapa, alguém deixa um portão aberto, alguma coisa do tipo. Eu sei, eu sei. A gente já pegou o caso até de um cachorro que pulou pela janela do carro, um carro em movimento, pulou e saiu correndo, foi atrás de outro cachorro ou qualquer coisa do tipo. Mas, geralmente, escapa mesmo. Escapa das casas, escapa, às vezes... E se perde. Se perde, porque é um cão que, geralmente, esse é o caso do Kenzo, né? O Kenzo era um cachorro que não passeava, não tinha noção de muita coisa. Meio bobinho com a rua. Exatamente. Muito dócil. Então, o caso dele foi bem interessante, a gente traçou, delimitamos o caminho que ele havia feito e ele não estava no final do rastro. Aí, por câmeras, sai o cachorro, entra a parte investigativa da empresa e aí, pela câmera, a gente viu que o cachorro tinha sido colocado no carro. E aí, legal, que depois a gente entrou com uma divulgação pesada mesmo nas redes sociais, é bem legal, tem que fazer essa divulgação mesmo. E aí, a partir das redes sociais, o rapaz que havia pego, levou o cão de volta e... Ah, se sensibilizou. Exatamente. Quer dizer, ele viu na rua e pegou o cachorro. Na verdade, ele pegou na intenção de cuidar, né? Sim. Ficou comer... Achou que estava abandonado. Exato, achou que estava abandonado ou alguma coisa do tipo. Aí pegou tanto que deu banho, você não viu? Ele falou, não, ele está cheiroso. Ele estava cuidando, realmente. Quanto tempo vocês levaram para descobrir o cão? O caso do Kenzo, a gente foi acionado depois... Ele sumiu no domingo, a gente foi acionado na terça-feira. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido, melhor. Ajuda tanto o cão, quanto o processo de investigação. E quanto tempo demorou para descobrir o Kenzo? O Kenzo voltou para casa, acho que depois de sete ou oito dias. Foi mais ou menos isso. Nossa, por isso que ela está tão emocionada, você imagina. Ela já dava como perdido o cão. Agora, como é o trabalho do cão farejador na busca por outros cães que são desaparecidos? Ele cheira as coisas do cão? A gente precisa sempre de alguma fonte para eu dar referência ao meu cão para o que ele vai buscar. Então, uma roupinha ou uma caminha ou qualquer coisa que o seu cão tenha tido contato. Às vezes, uma bolinha, um brinquedo que fica sempre na boca. Esse brinquedo, ele tem o odor que a minha cachorra ou nossos cães precisam para trilhar um trajeto. Para ir em busca. E é só cão ou ele é capaz de fazer esse trabalho com outro tipo de animal de estimação? Não, a gente faz o trabalho com qualquer animal que solte esse odor. Que tenha um gato, cavalo, vaca. Às vezes, a vaca desgarra, né? O pessoal fala desgarra. Até vaca, você acha? É, a gente vai atrás. Porque, geralmente, perdeu e sumiu ou está no sítio de alguém e tal, não sei o que. E aí, a partir de algumas referências, a gente consegue trilhar. Agora, ave não dá não, né? Ave não. Não, né? Mas o trabalho investigativo, a gente consegue fazer. Através do trabalho investigativo. São detetives de bichos, né? Agora, usar o cão, no caso da ave, não consegue. Ô, Ravel, eu não sei dizer. Agora, você certamente deve saber, mas uma vez eu tenho cães, eu adoro cachorro. E eu vi, porque é lógico, quem tem cão, tem casa, às vezes escapam o xixizinho fora do lugar, do banheirinho deles. Aí, você vai lá e limpa. Mas, disse que o olfato é tão preciso, que mesmo que você limpe, 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 o cão é capaz de, muito tempo depois, ainda saber que ali foi feito um xixi, por exemplo. É, a capacidade olfativa de um cachorro é muito maior que a nossa, é imensamente maior do que a nossa. Tanto que já trilhamos em caso aí de 19 dias de um cão desaparecido e tivemos um resultado bom. Nesse caso que você está falando, o odor fica, para o cachorro ele está lá. Não tem jeito. É, a gente... Para você faz de conta, né? Faz de conta não, sumiu. Mas para o cachorro ele consegue sentir. Exatamente, a gente dá uma mascarada com alguns produtos. Mas se ele botar o narizão mesmo para farejar, ele sabe. Que coisa, que poder, né? É, um poder muito grande. Impressionante, não é à toa que existem os cães farejadores e que agora... Agora, bom, eu não sei a empresa de vocês, quanto tempo tem? A Busca Pet tem, ela está em quatro meses, é uma empresa nova no Brasil, né? É, então. É, mas esse serviço já é prestado no Canadá, nos Estados Unidos. Eu sei, mas no Brasil é novo, né? No Brasil é novo, quatro meses só. Mas a gente já vem com um trabalho árduo aí, na busca de pessoas, né? Então a Busca Pet surgiu a partir da busca de pessoas. E que tipo... Você vai me responder depois? Você vai dar uma saídinha e já volta? Rafael, que tipo de busca vocês fazem em relação à pessoa? São pessoas desaparecidas também? Você vai me contar já, já, tá? Eu adorei o nome, né? Busca Pet, bem bolado. Eu já volto aqui pra gente continuar conversando. Cristal? Tá cochilando. Tudo bem aí, Cristal? Tá prestando uma atenção aqui, viu? Ó, observando tudo. Então, Rafael, no caso de pessoas, tá me olhando meio estranho. Não tá, não. Pode ficar tranquila. Ela é super calma. Tá me deu uns olhares, assim. Aliás, que olho lindo. Posso passar a mão? Pode, fica à vontade. Ela é super mansa. Que olho lindo. Ela tem um olho correde, né? Pra esse trabalho tem que ser um plano extremamente dócil, mansa. Né, Cristal? Tá bonitinha, veio com enfeite, né? É, a mãe dela colocou. É linda, Cristal. No caso de pessoas, como se dá esse trabalho? É a mesma coisa. A metodologia é a mesma, a técnica usada é a mesma. Mas pra pessoas desaparecidas? Pra pessoas desaparecidas. Geralmente, quem desaparece, pessoas com problemas mentais. Crianças, às vezes. Crianças, às vezes. Crianças é um pouco mais difícil, mas geralmente idosos, bastante acontece. E às vezes a gente acha que, ah, um idoso não vai tão longe. Mas perninha vai que vai, vai e morre. É, e às vezes, tadinho, né? Já não tem tão boa memória, né? Verdade. Isso acontece bastante. Vamos ver mais um depoimento interessante. É de cão também, esse resgatado? Foi no dia seguinte, esse cachorro foi achado o... Eles te procuraram e no dia seguinte já foi encontrado ou não? É, eles procuraram a gente, a gente trilhou num dia, a gente trilhou e demarcou pra ela qual que era a área de atuação que ela deveria atuar pra que o cão havia passado. E aí foi batata. É, encontraram. Então vamos ver como foi esse momento do reencontro. Pessoal do Buscapete ligaram pra gente e acharam o Snoop. Lembra que vocês falaram que a gente ia chorar de felicidade, que a gente ia encontrar... Aqui o Snoop. Aqui o Snoop. Aqui o Snoop. Né, filho? Né? Obrigada. Ah, esse é muito legal pra vocês, né? É, é extremamente recompensador o trabalho, né? E o cachorro, nossa, ajuda a gente... Quer ficar na frente dela, né? Ajuda a gente bastante, porque delimita o lugar onde a gente deve trabalhar. Então, é o que eu costumo falar pra todos os clientes na hora que chega, ó, seu cachorro tem três opções de saída. Ou ele saiu reto, ou a direita, ou a esquerda. Vamos ver pra qual lado ele foi e a gente foca os trabalhos. E através do trabalho do cão, é possível saber o caminho que ele fez. O cão vai trilhar o mesmo caminho que foi feito pelo outro cão ou pelo gato. E aí, até hoje em dia, né, somos vigiados, né? Sim, as câmeras ajudam bastante. Ajudam muito. Em todo lugar tem câmera. E é possível, pelo caminho que o cão fez, até conseguir investigar isso também, né? Sim, a gente tem casos de chegar exato no local e o cachorro tava no terreno. E aí a dificuldade entra, putz, como é que vai pular o terreno? Como é que vai entrar? Não tem chave. Mas a ferramenta cachorro é essencial pra esse tipo de trabalho, pro trabalho. Vocês se surpreenderam com esse trabalho e a divulgação na internet do Buscapete? Não. Quando foi divulgado? É um trabalho novo no Brasil, inédito, né? Só tem quatro meses. Qual a reação das pessoas e a procura que vocês tiveram até agora? É surpreendente? É surpreendente. O pessoal, a princípio, não acredita. Fala, nossa, mas como pode e tal, não sei o quê. Tá cochilando. Programa bom pro cachorro, né? Tá tão tranquila. O pessoal fica... O pessoal não acredita, né? No primeiro momento. Mas depois, na hora que vê trabalhando, é sensacional. Sensacional, fica extremamente recompensadora ela pescando. Tá muito engraçado. Eu tenho uma que é assim também, ela pesca. Você tá dormindo? Tá descansando, né? Fez uma viagem longa. Ela tá assustada. É. Tá bem assustada, ela. Porque também vocês são de São Paulo, capital. A gente é de São Paulo. Então, vieram até aqui. É, pegamos estrada e tal. Mas ela... Cansa um pouquinho. O Tempinho que tá fazendo hoje aqui é pra isso mesmo, gente. Mas ela é assim. Na verdade, todos os nossos cães são assim. Eles são calmos e tranquilos. Mas a partir do momento que a gente fala, vamos trabalhar e tal. Colocou o coletinho, deu o saquinho com o odor. Já levanta o rabo, já sai todo mundo correndo. Quantas horas eles trabalham por dia? A gente tem caso de uma trilha de 10 horas, direto. Mas o normal aí, de um caso comum, é 2 horas, 3 horas. De 3 a 4 horas, vamos colocar assim. Um caso normal, comum, na cidade de São Paulo. O caso maior já é na área rural, não na área urbana. E no Busca Pet, tem só treinadores, adestradores ou tem veterinários também? É, nós temos um veterinário responsável que cuida de todos os nossos cães, exatamente. E o cão é encontrado, às vezes, infelizmente, né? É, geralmente, não tem como a gente ir com o veterinário junto, porque às vezes não acha. Então, acaba dificultando. Não, sim, mas vocês passam esse cão. A gente passa o responsável, que cuida de toda a veterinária, tanto dos nossos, quanto... É uma indicação, né? Ó, tá o veterinário, e depende da região, talvez. Um veterinário de São Paulo não vai conseguir vir até aqui, aparecer, dá pra atender. Mas vocês atuam em que parte? Só em São Paulo? A gente atua no Brasil inteiro. Tem equipe no Brasil, mas em São Paulo é o foco maior. Tá, mas se o nosso programa vai pro Brasil todo, se alguém estiver vendo, tá com o cão desaparecido, dá pra fazer essa busca em outros estados também? Dá, dá pra fazer. Dá pra fazer. Mas o foco maior é, na verdade, os chamados, né? Que a gente vem recebendo é mais de toda a grande São Paulo. Nossa, eu vou deixar aqui, então, todos os dados. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. É uma turma grande, Rafael? Todos jovens? Ah, tem? Tá todo mundo junto. Todo mundo junto. Tudo junto e misturado, né? A turma é grande, é. Um beijo, pessoal aí, do Buscapete. Grande ideia, gostei demais, viu? Como é que a gente entra em contato com o Buscapete nas redes sociais? Nas redes sociais tem o Buscapete Brasil, tanto no Face, Instagram... É, dá um Google lá e acha. Dá um Google lá e acha. Tem o site, que é o Buscapete Brasil.com. Tá. E o telefone São Paulo, 011-974-33-0629. 011-974-33-0629. É o WhatsApp esse? Também. Também. Porque você pode mandar... Agora dormiu mesmo? Mandar... Ih, garota. Tô com pena de acordar agora. Fala mais pra gente, manda um WhatsApp lá pra eles. Não, pode falar alto, ela tem que estar acostumada já. Ai, tadinha. Mas olha, eu vou dizer a verdade, né? Quem faz... Até eu tenho sono de vez em quando aqui, né? Quando é de segunda-feira é porque eu venho de São Paulo. Aí você faz uma viagem, aí você chega aqui, cidade tranquila, entra nesse estúdio quentinho, num tapete macio, mas vai querer dormir mesmo, né? Tá vendo, gente? Esse programa é muito bom, até pra cachorro. Muito obrigada por sua participação aqui no programa. Eu que agradeço o espaço. Parabéns pela ideia, viu? Muito bacana. E você que perdeu agora o seu bichinho de estimação, né? Não só cães, ou também, é lógico, eles fazem de pessoas desaparecidas, vocês podem entrar em contato com esses feras aí, viu? Não são só os cães que trabalham muito, vocês também, né? Bastante. Um abraço pra você, viu, Rafael? Eu conversei aqui com o Rafael Aleixo, que é condutora, destrador de cães. Cristal, vou sair, tá? Não tá nem aí, né? Ai, que bonitinho. Musiquinha pra dormir aí, anjinho. É o anjinho que tá aí hoje? Olha lá. Nossa. Ixi, agora é só amanhã, só. Nossa, com uma música dessa agora. Hein, garota? Muito fofo. Tchau, querido. Obrigada, viu, Rafael, pela presença. Muito obrigado.